Música Hoje o canal Era Uma Vez vai contar pra vocês a lenda indígena da mandioca Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal Com alegria contagiante, Mani era uma indiazinha muito estimada pela tribo Tupi onde vivia Ela era neta do cacique e a gravidez da sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo Isso porque ela tinha engravidado e não era casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho Mas a índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida A desonestidade da filha desagradava muito o cacique Até que um dia ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na filha Pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai Desde então aceitou a gravidez e ficou muito contente com a chegada da sua neta Certo dia pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e mesmo sem vida apresentava um semblante sorridente Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro da sua oca E suas lágrimas umedeciam a terra tal como se estivesse sendo regada Dias depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta Diferente de todas as que conhecia, a qual ela passou a cuidar Percebendo que a terra estava ficando rachada Cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha com vida No entanto, encontrou uma raiz, a mandioca Que recebeu esse nome em decorrência da junção do nome de Mani e da palavra oca Uau pessoal, vocês conheciam essa lenda sobre a mandioca? Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Um beijo bem grande para vocês